O período de festejos juninos e os cuidados com os fogos de artifício só aumentam, hein? As preocupações vão desde a compra até a utilização desses artefatos. E o Instituto de Análises e Pesquisas Forenses aproveita para fazer um alerta quanto à utilização de fogos adulterados ou falsificados que potencializam os riscos de explosão e de acidentes graves que podem ser fatais. As vendas dos fogos seguem intensas. Eles são variados e têm espaço garantido na cultura dos festejos juninos. O problema é que o descuido pode gerar danos, principalmente quando os produtos são produzidos e comercializados de forma irregular e clandestina. Ano a ano está aumentando casos de encaminhamento de material explosivo adulterado. Como assim? É aquele que você não sabe a origem, como está sendo, que produtos químicos estão sendo adicionados. Não se sabe o controle específico dos gases liberados por esses artefatos explosivos. Então a gente precisa alertar a sociedade para ter todo o cuidado, principalmente no período junino. No Instituto de Análises e Pesquisas Forenses, as substâncias presentes em fogos chamam a atenção. São elementos químicos, como pólvora, que servem de base para os explosivos. A brincadeira com coisa séria é vista com preocupação. Nos últimos dois anos, ocorreram encaminhamento de amostras, onde percebemos, pelo histórico relatado para a gente, que jovens misturaram diversos tipos de sistemas pirotécnicos para ver, de acordo com o que a gente acabou sabendo, para ver o que ocorria. Isso causa uma instabilidade naquele artefato, que pode causar um acidente sério, lesionando várias pessoas. E isso vem ocorrendo no Estado. Para que o material passe pela análise do IAPF, é preciso um encaminhamento por parte da polícia. Nos últimos meses, 11 casos envolvendo explosivos chegaram para a investigação dos peritos. Desses, 6 estavam ligados diretamente com fogos de artifício. Nessa época do ano, a tendência é de um aumento ainda maior dessa demanda. É importante, o papel do perito e da perícia como tudo, é justamente fazer essa análise dos vestígios que chegam aqui no laboratório, para que a gente tenha uma prova material. E essa prova material, ela pode ajudar nas investigações. Então, todos esses fogos explosivos, pólvora que são apreendidas, e chegam para o nosso instituto, os peritos aqui, eles analisam, e vão com certeza ajudar as investigações. Para ficar longe dos riscos de acidentes, a recomendação é buscar um produto com certificação em locais que possuam liberação de venda. É importante ressaltar que existem, no Brasil, órgãos que fiscalizam a venda, o armadilhamento, o transporte desse tipo de artefato explosivo, mesmo pirotécnico. Um desses órgãos é o Ministério do Trabalho. Ele tem a NR19, que regulamenta todo tipo de manuseio desse tipo de artefato. Além disso, tem também o Exército Brasileiro, o seu Coloque 118, que regulamenta uma série de regras, todas elas, para trazer segurança à sociedade para que não ocorram casos, como já ocorreu no Estado de Sergipe, na rua 10 Vieira de Mello, popularmente conhecido como Avenida Explosão.